Vamos lá, Jornal da Manhã. Vamos lá, Jornal da Manhã. Os defeitos são histórias que queremos encarrar. Vem, vou usar, vem, me sentiça. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Os defeitos são histórias que queremos encarrar. Vem, vou usar, vem, me sentiça. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Deus tem se liberar do fim de este lugar. Que cadeiro de sonhos Que cadeiro de sonhos Que cadeiro de sonhos